Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade pra você comprar um colchão maravilhoso como esse, pra você deitar e rolar literalmente com a sua pessoa amada. Bem, a minha cama de hoje é uma cama madro que é especial. É momento pai, paizão. Amanhã é o dia dos pais e eu não poderia deixar de trazer um pai que tem uma história linda pra ser contada. Ele é médico, é um cara muito decente e que todo mundo respeita muito. Até pela sua história também de superação. Eu tô aqui com o doutor Fernando Modesto. E aí, meu querido amigo, é uma alegria te receber aqui, para que você converse com meus telespectadores. As pessoas conhecem a sua história de superação, com a perca de um dos seus filhos. Uma doença que de repente aparece as crianças saudáveis, jogando futebol, brincando. E os dois é cometido de uma doença rara que o Piauí conhece, descobre através também, pela sua história que você conta. E o mundo também, porque o mundo conhece através de filmes e tudo. Conta pra gente como é que começa essa história de superação e de muita fé também. Primeiro, gostaria de agradecer esse belo convite. Você é uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo. Tá dentro do meu coração, você sabe disso. E a récípica é verdadeiríssima. E passamos por essa turbulência, passamos por uma tempestade, né? Eu sempre digo que quem passa por uma tempestade não tem medo de chuvisco mais na vida. É verdade. E meus dois filhos eram normais, estudando normalmente, jogando bola, torcedores fanáticos do Flamengo. E de hora pra outra descobrimos que meus dois filhos eram portadores de adenoleucodistrofia, que é o mal de Lourenço. Uma doença hoje que a cura é o transplante. Sim, que até teve aquele filme, né? O óleo de Lourenço. É muito bom que as pessoas assistam esse filme de uma lição de vida. Sim, sim. E ficamos perdidos, mesmo sendo médico, é uma doença rara. Tentamos entrar em contato com todos os segmentos médicos para que nos ajudassem e descobrimos com a doutora Alzira que a única saída seria o transplante de médula óssea. Tentamos alguns contatos no exterior e descobrimos que um dos maiores pesquisadores do mundo, chamava Nelson Bischlach, no Hospital Albert Einstein, com o doutor Fernando Koch. Em São Paulo. Em São Paulo. Primeiro a gente pensava que só o José que tinha doença. Já estava um pouco avançada. Não dava mais para esperar o transplante de medula, de cordão obilical. Sim. O que já estava muito avançado. Não queriam nem fazer mais. E de uma hora para outra descobrimos também que o Matheus era portador. Quando o discórdio deve ter sido um alto. Quando você tem um problema e com dois piores. Estou perdendo meus dois filhos. Sim, sim. Uma situação que a gente fica louco. Sim. De uma hora para outra você está no céu, de uma hora para outra você está no inferno. Certo? E o que foi que aconteceu? Teríamos que encontrar um doador. Teresina fazia pouca doação de medula. Eu tenho um agradecimento muito grande a fazer um emalp que nos abraçou com bastante clareza, com bastante humanidade. Quando eu pedi sangue, Teresina toda respondeu. Respondeu, sim. A gente fazia 18 doações de medula. Em três meses fizemos mais de 5 mil doações. Colocamos 5 mil pessoas na Avenida Raul Lopes com a camisa dos meus filhos pedindo sangue. Teresina respondeu. E o maior de tudo isso foi quando eu precisei de oração, Teresina toda respondeu. É verdade. Tanto o segmento católico, evangélico, todas as religiões. Todas as religiões, né? Deus foi muito bom. Foi muito bom comigo, foi muito bom. Me deu a condição de tratar meus filhos. Certo? Hoje eu não tenho nenhuma mágoa, hoje eu não tenho mais nada. Mas fomos a São Paulo, fizemos transplante. Sim, sim. Passamos praticamente... Nos transportamos para São Paulo, tive que comprar apartamento. Você deixou tudo aqui. Comprei apartamento, comprei carro. Clínicas, eu sei. Estava construindo uma clínica, como estou terminando agora em outubro. Tive que parar também. Parou tudo, né? Mas tudo isso são provações. Sim. São dias bons e dias ruins. Todos nós temos dias bons e dias ruins. Então, eu fui muito abençoado quando cheguei em São Paulo. As portas todas se abriram. Sim. Eu fui o doador. Não encontrei o doador. E ele entrou no experimental, no programa experimental com o doutor Nelson Abschilak. Que foi o primeiro experimental do mundo. Então, foi feito um transplante APLO de pai para filho. Onde eu fui o doador. Eu tinha 89% de compatibilidade. Tínhamos encontrado uma pessoa no Rio Grande do Sul e essa pessoa se recusou a nos doar a medula. Eu respeito. Claro. É uma opção dela. Ela não quis fazer a doação para os meus filhos. Talvez eu tivesse perdido menos tempo e tivesse salvo meus filhos. Porque ela era 100% compatível. Mas isso está tudo na escala de Deus Pai. Sim. Então, eu quero que ela seja muito feliz, que eu dê muita vida para ela. E isso nos animou. Fomos a São Paulo. Não tivemos êxito com o Mateuzinho. O Mateuzinho veio a falecer. Era o meu flamenguista doente. E deixou o José. O José está aí com todas as sequelas possíveis. Mas está bem perto de mim, com todo carinho. Com toda afeição. Você acha que você precisava passar por tudo isso para que você conhecesse a doença e você fosse buscar e ajudar outras pessoas que você nunca tinha visto e passasse a ser tratado como filho também, Fernando? Quando a gente chegou em Teresina, nós descobrimos que também tinham pessoas que tinham a mesma doença, não tinham plano de saúde, não tinham como chegar aos locais, aos lugares que eu cheguei. Certo? Pela situação financeira. Até de outra cidade do interior, você trouxe também, né? Então, nós já temos hoje 14 pessoas que nós levamos lá para São Paulo. Todas nós curteamos essas viagens. Algumas tinham condição financeira, mas precisavam da logística. Sim, sim. E o que me empolgou em tudo isso foi eu ter pego duas crianças do Maranhão, depois de Pedreira e Lago do Junco. Essas duas crianças, na mesma idade dos meus filhos. Um, a doença não tem ainda, não apareceu ainda no contexto médico e ela desenvolveu a doença. E o outro não, já está com a doença desenvolvida. Eu conheci ele enxergando, hoje ele não enxerga mais, hoje ele não caminha. Aí a gente vai buscar no meu carro lá em Pedreira, a gente traz aqui, passa uma sonda e faz a logística e manda fralda. Então, a gente faz todos os acompanhamentos. Levamos já dois para São Paulo também. Agora nós levamos um garotinho de Floriano, maravilhoso João. Inclusive, nós tivemos final de semana agora já em Floriano. E essa criança tem a doença, a mesma doença, a neogostrofia, só que não é nível cerebral. Então, ele não estava caminhando, tudo tinha um problema de cortisol. Levamos para São Paulo, ficou no meu apartamento de lá, nós levamos para o hospital, para o doutor Fernando Coque. Hoje a criança está andando e está saudável, vivendo, já está namorando. Então, qual é a nossa intenção hoje com a Fundação Mateuzinho? Sim, agora você fundou também a Fundação Mateuzinho, né? Fala para mim, porque hoje é para mostrar o que é pai. As pessoas, tem gente que pensa que pai não é tão dedicado. E você é de uma dedicação extraordinária. Você renunciou a tudo. Renuparou a sua clínica, deixou lá só com os funcionários, foi embora junto com a Patrícia e correram atrás. E isso foi... As pessoas que conhecem vocês de perto são impressionadas com tudo isso e com a fé de vocês. A fé de vocês é extraordinária. Chega a emocionar muita gente. E chega a gente a questionar a fé da gente. Está entendendo? Então, é isso que eu queria que você mostrasse para o meu público. Hoje, no dia dos pais, que ser pai não é só fazer o menino. E não é só levar para o estádio para assistir um jogo de futebol. Ser pai é isso que tu faz. E tu faz com os outros... Tu encontrou outros filhos, Fernando? Hoje a gente diz sempre assim, que a gente... Os filhos, as crianças que nós estamos levando são nossos filhos agora. São filhos também. E o nosso sonho agora é com a Fundação Mateuzinho. Um dia de hoje eu estava conversando com o Frank Aguiar e com a esposa dele, a Aline. E ela disse, eu vou vestir essa camisa, nós vamos fazer uma fundação. O Francisco Lopes, os caras que são meus amigos. O Fagner, que me deu muita força também no período da doença dos meus filhos. Então, teve um lojista da família também. A mãe da Patrícia, a Tiana, minha mãe, a turma todinha que se empenhou no tratamento dessas crianças. E hoje nós estamos tentando fazer a Fundação Mateuzinho. E o meu sonho agora é adquirir um terreno, construir uma casa e com a logística toda montada para receber essas crianças. Porque a maior dificuldade é quando essas crianças vêm do interior. E agora está acontecendo que a gente está recebendo várias crianças, várias crianças. Você sabe que o custo para São Paulo, eu sempre levo a família. O pai e a mãe e as crianças, ou uma ou duas crianças. O que é que acontece? Você sabe que a logística é cara. Sim, sim. O Albert Einstein está em cara. Uma consulta do Fernando Kock é R$ 1.800. O que é que eu fiz agora? Eu estou dedicando 10% de tudo o que eu produzo na minha clínica. Aqui em Teresina, a outra clínica odontológica. As parcerias que nós temos em Parnaíba. Eu tiro 10% e esse 10% vai guardando para a Fundação. Porque na hora que precisar, a gente está pensando em aumentar para 15%. Mas só que agora, com essa fundação, eu posso receber verbas federais, verbas estaduais, municipais, para a gente fazer uma casa de apoio. As novas pesquisas estão chegando. Agora chegou mesmo o médico dos Estados Unidos, que também é transplantado. O interessante é isso. O cara é transplantado. Então ele sabe dentro do corpo dele o que ele passou por uma quimioterapia, por uma radioterapia, por tudo. E esse cara chegou e abraçou o José de um jeito. E estão levando agora os estudos para os Estados Unidos para ver se tem alguma coisa nova, para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Sim, sim, sim. Porque o José hoje não anda, o José hoje voltou a ouvir, o José não enxerga. Só se foi dentro da limitação que a gente não conhece. Tem dia que ele sorri, tem dia que ele está... Mas se você vê o José, você viu lá em casa, ninguém diga que ele está doente. É verdade. Lá no doutor Nelson Bichler disse que criança bem tratada. Ah, tem uma família que trata ele, que a gente muitas vezes diz assim, meu Deus do céu. A dona Ana, a mãe da Patrícia, a família em si. Trata de um jeito o José, o amor da minha mãe, o amor da minha família, de todo mundo. E o seu amor que é incondicional? Que é incondicional, né Maria? É uma coisa que a gente não tem explicação. Você tem dois filhos maravilhosos e ao mesmo tempo você diz, eu perdi. De primeira eu dizia, perdi, hoje não. E hoje eu perdi para Deus. E o José está aí, lindo, forte, com amor, com carinho, que é um exemplo que os pais não joguem na casa de ABC, não façam isso ou aquilo ou outro, quando uma criança é deficiente. Não tenha vergonha de expor a criança, de mostrar que a criança existe, que ela tem sentimento, que ela chora, que ela sorri. Tudo isso é parte de uma criação de um pai e de uma mãe. Eu acho que nós precisamos de mais amor nessa vida. É verdade. Nós estamos vivendo numa vida de turbulência horríveis. Ninguém respeita ninguém, os pais não respeitam o filho, os filhos não respeitam pais. E eu vejo cada aberração por aí hoje quando eu digo, meu Deus do céu, como eu era um cara feliz, como eu era um cara que, no auge da minha carreira, dois filhos lindos e maravilhosos. Mas Deus disse assim, para, para. Segue o teu caminho e esse teu caminho não vai ser com ele, vai ser com o José do jeito que ele está, para você dar mais amor para ele. E esse amor você vai canalizar nas outras crianças. Nas outras crianças. Então, eu sou um cara feliz. É assim. E eu acho que a Patrícia merece todos os aplausos, merece todos os brilhos. Eu digo, o dia dos pais. Mas ela é pai, mãe, mãe e pai. Quero agradecer e parabenizar. Levo um beijo para a Patrícia. Obrigado. Levo um beijo para o José também. Qual é o que me imita? Era o Mateuzinho que me imitava? O que me imitava? Era. O Mateuzinho me imitava fazendo era? Então, isso é tão bom. Querido, Deus te abençoe. Parabéns pelo dia dos pais e você é realmente um super pai. Amém. Viu? Muito obrigado por tudo. Também está contigo na cama. Mas eu não posso deixar de perguntar, não. Doeu? Não. Feliz dia dos pais, querido. Deus te abençoe. Amém. Viu? Obrigado. Bacana. Para você eu faço assim. Grande pai. Vamos fazer assim. Ele foi na cama com o Mariano. E o Nescauzão aqui. E a mamãe fazendo lá o remédio para dar para o José. Vamos ver agora. E o José fazendo transplante de medula. E o José agora, depois do restado de hoje, só vende três em três dias. Bem maior do que os mares mais profundos, bem maior do que os campos que eu vi, bem maior que o teatro das estrelas. É meu amor por ti. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.